Estamos de volta com o Praise Podcast e é maravilhoso pra mim estar aqui falando com você. E eu não estou aqui sozinha, né? Nesse segundo bloco. Quem está me acompanhando aqui, ele que é pastor, apresentador, ele é produtor, músico, cantor, gente, e muito mais. Eu poderia ficar aqui, os 40 minutos, falando de Felipe Barros. Você, Estefania, esposa de Samuel. Ei, maravilha, Samuca. Te amo, irmão. Eu te amo mais, viu? Com certeza. Mas eu também amo. E hoje o nosso podcast é totalmente musical, né? E dando continuidade aqui ao primeiro bloco, o nosso convidado muito especial, Gui Mamute. Que a gente estava falando exatamente sobre... Eu falei do Samuca, né? Samuel também, gente. O marido de Estefania, grande tecladista, está com a gente ali ministrando. Também faz parte do Lagunhaona, assim como a Estefania e o Gui também. E tem uma particularidade muito legal, que eu estava até conversando com o Samuca essa semana. Coincidentemente, a gente estava falando sobre esse assunto agora há pouco. Porque o Samuca hoje, além dele servir na Matriz, na Matriz nós somos 100% dos participantes do Ministério de Música da Lagunha Matriz, são voluntários. Sim. É engraçado, é diferente. Talvez você esteja me assistindo e não imaginava isso. Você fala, não, aquele povo todo que toca naqueles cultos, culto fé, os cultos de Legacy, domingo de manhã, domingo noite. São todos voluntários? Sim. Inclusive eu sou voluntário. Mesmo na liderança, o Gui, a Estefania, todos somos voluntários. Eu tenho algumas pessoas poucas que trabalham em funções específicas para a igreja de segunda a sexta em horário comercial. Agora, quando eu estou ali no domingo, por exemplo, de manhã, no culto fé, eu estou como voluntário. Isso é algo da cultura nossa aqui em Belo Horizonte, da Lagunha Matriz. Mas não é errado os músicos ou os ministros serem tempo integral nas suas igrejas. Está tudo certo com relação a isso, mas aqui, de acordo com a nossa cultura, é assim que funciona. O Samuel estava me falando um negócio muito interessante, que ele é voluntário hoje aqui conosco na Lagunha Matriz, igreja de onde ele é, ele é cuidado aqui na Matriz junto com a Estefania, fazem parte do corpo ministerial da nossa igreja, mas hoje ele desempenha um papel de trabalho numa outra igreja. Eu também. Onde lá ele recebe um valor por mês para estar tocando em determinados cultos. Isso é uma tendência. Só que eu estava falando com ele exatamente isso, Samuel. É importante que o músico não perca a conexão com o serviço. Exatamente. Com a sua igreja local. Para exatamente ele não dar importância somente ao salário. Sim. Mas ele tem que ter o salário digno, é o obreiro do seu salário, sim. Mas e a conexão com a igreja local? O caminho é esse? O interessante é que muitas vezes ele está escalado, ele trabalha na igreja todos os domingos de manhã, né? E às vezes ele está escalado no culto à noite como DM e ele desempenha o mesmo papel com a mesma dedicação. Sim. Por entender que servir também é importante, né? Ser voluntário na igreja local também é importante. Esse é o caminho, Gui? Você acha que esse caminho é o que a gente vai trilhar daqui para frente com relação ao... Nessa relação músico-igreja-serviço? Tomara, né? Eu acho que... A gente não vai para a igreja para cumprir uma agenda. Sim. Até porque quando eu não estou na escala, eu estou no culto. E você vai ver a gente sentado no culto, você vai ver a gente participando e cultuando num domingo de manhã, num domingo à noite e... Essa é uma dor. É. Essa é uma dor que eu como pastor tenho. Eu estou ali nos cultos, estou participando, a gente está vendo, né? O time é muito grande, são mais de 350 pessoas no Ministério do Louvor da Matriz. Mas essa é uma dor, a gente, às vezes, não vejo pessoas que precisavam estar ali, sabe? Mas assim, eu preciso, eu entendo o seguinte, que antes de ser músico e antes de tocar, eu sou cristão, né? E o meu objetivo de vida não é tocar. Já passei dessa fase há muito tempo, de sonhar em ser músico, de sonhar em fazer uma agenda, de sonhar em viajar com alguém, e ser músico, e ir para a estrada. Cara, a gente já superou essa fase há muito tempo, né? Assim, a gente faz, a gente trabalha com isso, e graças a Deus por isso, e a gente pode até seguir um assunto mais pra frente sobre isso. Eu me sinto privilegiado por vivenciar uma fatia bem pequena do mercado musical. A gente sabe que é pequena em relação à quantidade de gente que tem. A gente na Lagoinha tem quantos músicos hoje? 500 músicos? Não. 300 e... No Ministério de Música, são 378 pessoas. 378 pessoas. E a gente sabe que das 378 pessoas, a gente conta em pouco espaço a quantidade de pessoas que realmente vivem disso como objetivo de vida, né? Vive disso. Mas, cara, a igreja pra gente é um ambiente de culto. E sempre vai ser, sabe? E antes de estar num culto de domingo, cara, o que eu fiz de culto de quarta-feira à tarde de senhoras, sabe? O que eu fiz do carisma, por exemplo, quando eu sou carismático, né? E eu tava no carisma, cara, todos os dias na escola de oração. Na Edo, né? Na Edo, todos os dias. Você pegava a gente lá de segunda a sexta, às 11 horas da manhã, a gente tocando. Eu e a Vanessa, a minha esposa, tocando nos cultos. Por quê? Porque a gente entende que é esse o ambiente. E mais, muito mais importante do que estar tocando num culto principal do domingo de noite. Você acha que essa seria uma diferença principal entre o adorador e o artista? Eu acho. Eu acho que... Eu não vou me intitular adorador, porque eu acho que a adoração, ela vai além de um... De tocar, né? Sim. De uma função. Até porque fica uma pequena dica aí, né? Quando a gente fala de adoração... E o artista pode ser um adorador? O artista tem que ser um adorador. Tem que ser um adorador. Na verdade, nós todos somos artistas. Sim, todos somos artistas. O problema é quando só somos artistas. Ou então, o problema é quando a gente acha que a gente é artista e a gente quer ser tratado como artista, né? E a igreja não é pra isso. Até porque... Aí são duas... Aí é a mesma palavra com dois conceitos diferentes. Porque se você... Se você é músico na sua igreja, se você canta na sua igreja, pinta, se você dança, você é artista. A gente tem que, de uma forma geral, desmistificar o peso que foi colocado em cima desse conceito. A palavra artista, né? Não, eu sou levita. Não, meu filho, você não é filho de Levi. Você não é. Você é artista. Você é artista. Agora, o pejorativo da palavra artista, que é aquela parte que... Ah, eu sou exigente. Ah, eu não aceito nada. Ah, eu sou intransigente. É isso que a gente tem que tirar na nossa vida. Então, você tem que usar pra igreja. Vamos usar pra ele. Nosso Deus é artista. Aí, quando a gente tá falando do que é um adorador, a adoração, ela vai além de tocar no culto, né? Ela precisa ser constante na nossa vida. Então, o que vai definir se o Felipe é um adorador ou não, não é o domingo. É a segunda, né? É a terça, é a quarta. É quem a gente é pós-culto. Que isso aí, pra mim, é muito mais... É muito mais etiquetado, sabe? Do que o tocar. Porque tocar bem, o cara estuda, ele faz. Agora, o quanto do que ele tá fazendo, tá fluindo de dentro dele. Tá sendo recebido. Sim. Por Deus, sabe? Existe uma linha muito fina entre o que eu acho que eu tô fazendo e o que eu realmente tô entregando, né? É um caminho que a gente tem que trilhar. E eu acho que todo o grupo de louvor da igreja, eu não vou falar todo o Levita, porque eu acredito nisso também. E se a gente fosse falar sobre Levi, a gente precisa entender o seguinte, que a tribo de Levi eram sacerdotes, era uma equipe que eles eram o serviço da igreja. Então, não adianta nada eu querer ser chamado de Levita ou músico e cantar num culto e tocar num culto, se eu não limpo o banheiro. Sim. Porque isso aí era uma função de todos. Era. Né? Era uma função do porteiro da igreja, era Levita. O cara que limpa o templo era Levita. A gente não enrola nem os cabos num culto hoje. A igreja hoje tem tanta estrutura, ao ponto da gente ter que desplugar o cabo, mal guarda o instrumento. E, cara, isso realmente, a gente ficou muito mal acostumado com isso. Se você for estudar lá, na origem da tribo de Levi e das suas atribuições, você vê que nenhum se preocupava com qual função ia fazer. A alegria e o prazer eram em servir. Seja fazendo o que for pra se fazer. Então, é um conceito que... Nossa. Talvez a gente não precise usar mais o nome, mas o conceito... Do serviço, né? A forma como Deus criou e o porquê Deus criou e chamou aquela tribo naquele momento, nós precisamos resgatar isso. A gente precisa, Felipe, deixar de ser músico do culto de domingo. Entendeu? A gente na igreja hoje, vamos dar nomes assim a um negócio, a gente tem o culto de domingo, que era o culto principal. E a gente tem o culto fé, que é o culto principal da semana, por exemplo. Vamos chamar assim, que toda igreja, toda Lagoinha tem isso, então, acho que dá pra galera entender mais ou menos o que eu tô falando. Todas as igrejas, independente de denominação, vão ter alguns cultos que as pessoas veem mais e tudo. Não é o culto principal, é o culto mais cheio. É o culto que todo mundo quer ir. Aí, esse culto que todo mundo quer ir, a gente tem uma escala que leva um ano pro cara cumprir, porque todo mundo quer tocar. Mas ninguém quer tocar na quarta-feira à tarde. É. Entendeu? Ninguém quer tocar na célula de casa, no GC. Por quê? Porque eu não tô aparecendo, porque não é uma agenda que eu tô cumprindo. Sabe por quê? Porque se eu não tocar, se eu for tocar... Muito obrigado, irmão. Fala, Deus. Fala, baixista. Fala. Se eu, como baixista, só for, só estiver disponível pro culto fé, porque é um culto televisionado, e é um culto que talvez tal pessoa vai me ver e vai me chamar pra ser músico dela. Cara, isso é uma... Primeiro que é uma mentira. Porque a galera que a gente conhece que é de verdade não chama ninguém porque viu tocando no culto e achou bom. A gente sabe disso, que a música e a adoração e o louvor e ser bom músico, ele tá muito mais relacionado ao relacionamento do que a musicalidade que a gente tem. Porque musicalidade, todo mundo aprende, todo mundo compra, todo mundo toca, todo mundo cresce. Existe cara que é bom músico pra caramba e o caráter do cara é um chulé. Então, assim, não é isso que a gente tá falando. Música e a música dentro da igreja, com o que a gente intitula de artista, ou de musical, ou de famoso, ou que não sei o quê, tá muito mais relacionado a relacionamento. Então, a gente tá aqui, eu tô aqui hoje, porque a gente se conhece esses anos todos. Porque você, eu dou aula no college, certo? Porque, não é porque, cara, eu sou o melhor baixista da igreja, não é isso. É porque a gente tem um relacionamento. A gente entende que o caminho que a gente tem, que a gente tá trilhando junto... Ó, eu vou, um parênteses aqui. Quando eu mudei pra Belo Horizonte, eu fui morar na garagem do Rodrigo. Quem? Rodrigo Dias é um dos nossos maestros tecladistas aqui, que trabalha no departamento de coordenação técnica. Eu morei dois anos, dois anos na garagem da casa dele. Legal. E, assim, eu tinha um colchão e o meu computador. Nesses dois anos, a gente foi adquirindo um relacionamento. Ele abriu a porta pra eu chegar em Belo Horizonte e falou, cara, na garagem de casa tem um quarto com banheiro. Ele não falou assim. Ele falou, Ô, mano, ô, Guiseira. Ô, Guiseira. Na garagem da minha casa tem aqui um espaço pra você. O Rodrigo é o cara mais mineiro que eu conheço, falando, ele é. E aí, eu fui morar na garagem dele. E tudo começou ali. Inclusive, o relacionamento que a gente tem até hoje. Que legal. E uma coisa que, cara, pra mim funciona bem no relacionamento é esse respeito e essa hierarquia. Quando eu vou chamar um outro tecladista pra tocar, pra viajar comigo em algum ambiente, em algum trabalho que eu tô fazendo, o meu assunto com o cara é o seguinte, mano, você toca pra caramba. Muito legal, você é um excelente músico. Sim. E eu já falei isso pra um monte de gente. E eu já falei isso pra um monte de batera, pra um monte de guitarrista. Só que, mano, antes de eu entender o que você faz, eu preciso que você entenda que eu tenho um relacionamento com o Rodrigo. Então, você só vai se ele não puder. E eu deixo bem claro isso com todos eles. Porque relacionamento é isso, né? Porque é isso. Porque eu não vou... Se... E... Eu não sei se a palavra é essa, mas, cara, a gente comeu a farinha junto ali. Entendeu? Antes do churrasco. Saco de sal. Aí, quando a gente pinta um trabalho que a gente pode fazer juntos e que vai ser legal pra todo mundo, talvez até bem remunerado, por que eu vou chamar um cara que atualmente é melhor do que o cara? E se bem que o Rodrigo, eu acho que é difícil ter um cara melhor. Exatamente. É, não tô nem falando isso, mas assim, achar um cara, por quê? Por N situação. Sim. Se os caras, na hora do trabalho de graça lá, que a gente fez junto, ele tava comigo, sabe? Eu tava morando na garagem dele. A gente desceu, cara. Eu lembro dele da gente produzir no Sétima Arte, na época que eles ganharam um festival. E a gente virando à noite e gravando sentado na cama, cara. Na cama, na minha cama, sentado, eu com o computador ligado. Aí, quando eu pinto uma gravação, pô, eu trouxe o Rodrigo pra fazer o Clamor pelas Nações, o último que a gente fez agora, eu trouxe ele pra fazer as teclas. Ele fez toda a parte de arranjo de teclados. Ninguém sabe. Mas, pô, eu poderia chamar outro cara? Poderia. Mas, cara, eu nunca vou esquecer de tudo aquilo que a gente fez. Jesus tinha uma multidão de seguidores. Mas, quando ele chamava pra mesa, ele chamava aqueles que estavam, os discípulos que estavam naquele momento caminhando junto com ele. O que não significa que os outros não fossem amados, não fossem também seguidores. Então, eu costumo usar uma figura de linguagem de um rio. Então, nós estamos navegando pra mesma direção. A direção é Jesus. A direção é o reino dos céus. Eu tô num barco. Estefânia, você, o Rodrigo e tantos estão comigo aqui nesse barco. Tem outros barcos navegando também de outras igrejas, de outras denominações, de Irmãos em Cristo. Estamos todos navegando. A minha responsabilidade é cuidar dos que estão nesse barco aqui comigo. E a gente tem que ir caminhando junto. Relacionais, que foi o que Jesus nos ensinou a ser. Não é isso? Sim, com certeza. A gente vê na igreja... Desculpa. Não pode falar. A gente vê na igreja, a gente trocando pessoas o tempo inteiro. É onde eu ia chegar com o assunto sobre a pergunta, né? E, cara, a gente esquece desse ambiente, sabe? De outras coisas que são muito mais importantes do que só a musicalidade do cara. Porque muitas vezes o cara é um excelente músico, mas ele é uma péssima pessoa. É. E a gente precisa filtrar isso. E eu não tô falando de excluir a péssima pessoa. Eu tô falando de você, da gente ser maduro o suficiente como um líder, como um pastor, como um... Como igreja mesmo, né? Como um pessoa. Abraçar. E entender que não é o tempo daquele cara que tá vivendo um momento... Porque caráter é escolha, certo? Você concorda comigo? Claro. Caráter não é um negócio... Eu nasci, mau caráter. Eu... Não. É uma escolha. Então, a gente precisa ensinar. E o caráter é ensinável. E se a gente não fizer isso com o cara e a gente coloca o cara pra tocar num culto e a gente só se preocupa com o que ele tem pra oferecer, não com quem ele é, a gente vai ter um problema lá na frente. Muito grande. Porque a gente... E a gente nunca vai poder falar, mas... Porque ele vai falar pra você assim, ele vai jogar na sua cara. Ninguém nunca me ensinou. Então, se você não ensinar, você não pode cobrar. Então, vale a pena. E eu falo isso. Eu falo isso hoje... Eu tô à frente do louvor da Lagoinha de Lafayette, do Pastor Rodolfo, né? E eu tô ajudando eles lá com a estruturação toda do grupo. E, cara, vou pra lá. Longe pra caramba de casa, mas eu vou lá. E aí, o que a gente faz? A gente tá montando, tá organizando essa estrutura. E eles têm excelentes músicos. Então, a gente tá fazendo o quê? A gente tá tratando todo o ambiente pra que eles não tenham problemas lá na frente. Então, eu tô fazendo a linha de ensino com eles. Sabe? Essas coisas... Por quê? Porque lá na frente, se der algum problema que não tem, ninguém vai poder falar assim, ah, mas ninguém nunca me falou que eu precisava ser crente pra tocar. Eu já ouvi isso, cara. Já ouvi isso no culto. Do cara falar, ah, ninguém nunca me falou que eu precisava ser cristão pra tocar. Só me trouxeram na igreja porque eu tocava bem. O pastor me achou. A gente tem exemplos de pessoas hoje que a gente conhece, assim. Paulinho Macuco, quem é das antigas. O Brother Simeon, o das antigas. O pastor Estevão Hernandes tava andando na rua. Eu lembro dessa época, assim, porque eu sou dessa época da igreja. Tava andando na rua e viu ele tocando violão na rua e falou, cara, vem tocar na igreja comigo. Cara, isso aí é bem fora da caixinha pra gente hoje. Hoje mudou. Naquela época, Deus usou muitas estratégias assim pra salvar pessoas, né? E esses exemplos que você citou são caras incríveis hoje. grandemente usados por Deus. Foram ensinados. Mas a realidade agora com essa questão do mercado principalmente é muito diferente. Porque naquela época você chamar alguém pra tocar na igreja a pessoa já vinha abrindo mão. É. Porque não recebia. Então ela já vinha se voluntariando. O coração já tava voltado pra... Hoje não. Ela vem por causa da grana, por causa do dinheiro. E tem mais. Nessa época, quando você... Eu já vivenciei isso. Eu confesso pra você. Eu já chamei cara pra tocar, amigo meu. Deu falar assim, mano, eu tô sem guitarrista. Não foi na Lagoinha, tá gente? Tá bom? E eu fazia um evento e eu não tinha nenhum guitarrista disponível. Eu liguei pra um amigo meu que nem é crente. Falei, mano, eu preciso de um guitarrista. E ele falou assim, ô velho, eu não sou digno. Olha. O que que eu preciso fazer pra tocar na igreja então com você? Ô velho, ora comigo aqui então. Eu preciso pedir perdão pelas minhas coisas e tal. Você vê o coração do cara. O cara entende o negócio. E a gente como cristão, a gente não entende isso hoje. A gente tem dificuldade de entender, por exemplo, que o pastor, o líder, chega pra você e fala assim, ô Gui, é cara, você falou um negócio ali no podcast que não foi muito legal. Dá pra gente consertar isso? Dá pra gente segurar a onda aí? Pô, cara, eu fiz isso, cara. Eu fiz isso no passado. Eu fiz um trabalho secular na minha vida. Um trabalho. Na minha vida aqui em BH, né? Quando eu vim de São Paulo eu já tinha algumas coisas, mas aí eu tomei uma decisão de falar assim, cara, eu nunca mais vou fazer trabalho secular. E desde esses 15 anos que eu estou em Belo Horizonte eu fiz um trabalho secular, que foi um erro que eu cometi. E esse erro que eu cometi acarretou num problemão pra mim. Que eu tive que me retratar. Entende? Sim. Eu fiz uma produção de um trabalho sertanejo, secular e isso deu, cara, um problemão pra mim porque eu já era diretor do Clamor Musical. E aí isso foi pra... repercutiu. E aí o que teve que acontecer? Eu tive que chegar e me retratar. Falar, galera, errei. me perdoa. Isso me custou dois anos de trabalho. Sim. Entende? Por quê? Mas eu entendi. E eu não fui prepotente ao ponto de falar ah, não quer, não quer. Você não quer, tem quem queira. Sabe aquelas coisas... Pra você foi uma visão que Deus te deu, né? Um direcionamento que Deus te deu. E não é. E pra cada um Deus dá um direcionamento específico. Exatamente. E não é igual pra todo mundo, né? Agora eu tô preocupado com o seguinte. Já tá quase acabando o programa. Meu Deus. E nós temos fotos pra mostrar. Isso. Nós temos fotos e nós temos também uma informação exclusiva aqui. Porque o Gui passou. Ele vai lançar um livro. E eu quero muito que ele fale desse livro. Você tem um minuto pra falar do livro e depois nós temos um minuto pra falar das fotos. Vai lá. Já foi, então. O livro é um manual comportamental do músico. Ele tá relacionado ao louvor e adoração mas não o louvor e adoração que a gente tá acostumado a ouvir em curso, no Carisma. N curso. Por quê? Porque o louvor e adoração ele é bem generalizado, né? Ele é focado em o que é louvor e adoração. Eu tô escrevendo um material diretamente focado no louvor e adoração pro músico. É comportamento, é caráter, é estruturação, é profissionalismo versus cristianismo. É tudo isso que a gente tá conversando. Só que de uma forma bem direcionada e bem declarada. Cara, é assim e não é assim. E eu tô compartilhando nesse... Opa. E eu tô compartilhando nesse... Pode. Nada a ver. Nesse livro, eu tô compartilhando experiências minhas. Então, eu não falo nada do que eu acho que tem que ser. Eu falo coisas e são histórias pessoais. Você já viveu, né? Eu conto uma história, por exemplo, de quando eu fui tocar numa igreja e eu era um cara extremamente arrogante, cara, no meu começo de carreira. Extremamente arrogante. Só toco em coisa top, só faço coisa top, não toco... Isso, cara, foi um negócio que eu precisei apanhar pra ver. E eu fui tocar numa igreja uma vez, muito pequena, e eu cheguei lá e tinha um amplificador de baixo horrível. E eu falei, eu não toco nessa porcaria desse amp de baixo. Onde já se viu? Eu vim de lá pra cá pra tocar nesse negócio e chegar aqui e tal. Beleza. Com muito custo, eles chamaram depois, antes de começar o culto, as senhoras da igreja que elas iam dar uma palavra. Que elas queriam falar um negócio. E elas começaram a contar que elas tinham feito três meses de campanha na igreja e venderam bolo no semáforo e fizeram cantina e fizeram não sei o quê e foram vender bala pra tudo isso. E aí o que aconteceu? Pra que elas fizeram tudo isso? Pra comprar um amplificador de baixo que eu fui tocar lá. Isso me acabou. Me massacrou. E esse dia eu cheguei. Eu cheguei em casa, cara. Eu botei o joelho no chão e eu chorei. Eu chorei. Eu falei, Deus, eu não quero mais isso. Eu não sou esse tipo de pessoa. Eu não quero ser mais esse tipo de pessoa. E eu nunca mais vou reclamar de som de lugar nenhum. E cara, eu tinha 16 anos nessa época. Eu era um imbecil. Musical. Porque eu achava que eu era conhecedor de tudo isso. Eu era um adolescente. Sabe? Imaturo. E cara, só que isso pra mim foi um negócio tanto que eu tenho 44 anos e isso até hoje eu carrego no meu coração. Foi um ensinamento a duras patadas. Deus me martelou nesse dia. Por quê? Às vezes é necessário, né? Só que isso eu carrego pra minha vida inteira. Eu nunca mais vou reclamar de lugar nenhum de som que eu passava. Porque eu entendi que cada lugar tem uma realidade. e o seu esforço é diferente do meu. E a sua realidade é diferente da minha. Então, eu respeito isso. Mas a entrega tem que ser sempre a mesma. Mas a entrega tem que ser a mesma. Agora, vamos combinar o seguinte. Quando você escreveu o livro e lançar, você vem aqui? Quando que sai? Pelo amor de Deus. Já tá quase acabando? Já tá... Já tem título? Eu acredito... Você vai terminar de escrever, dar aquela lida geral e tudo. Eu aceito sugestões, mas eu tô bem focado nessa onda de ser um manual comportamental do músico. Legal. Então, pode ser... E já fica aí esse spoiler que ele tem esse... Então, a gente já combina antes de você voltar aqui. Coloca as fotos pra nós aí, Leandro. Olha ele aí, gente. Olha, isso aí foi a gravação do Clamor. Tudo tocando ali. No Mineirinho. Nessa época tinha patrocínio e tudo. Olha isso aí. Ainda tem, né? Ainda tem. Ainda tem. Gravando, produzindo. Saí lá em Cuiabá, cara. Produzindo a Lagoinha de Cuiabá. Que legal, cara. Lagoinha Cuiabá. Aí com a Vanessa... Cara, minha primeira experiência missionária. A Vanessa é missionária, né? Ela tem uma formação de Jocum. Vanessa que também canta com a gente no Ministério. Também é uma das ministras que serve ali. Você foi no Espírito Santo. Que legal. Tem mais fotos? Aí, ó. Acabou. Esse é o Gui Músico. Primeiro, a primeira foto era do Gui Músico. A segunda é do Gui Produtor. Produtor. E a terceira foto é do Gui Maridão. Maridão. Que beleza. Cara, obrigado por você ter vindo aqui. Que legal. É um prazer. Por ter contribuído com a gente, sabe? Pouco tempo, né, gente? É uma classe que eu convivo, eu sou e convivo todos os dias com músicos, com cantores. E é tão importante a gente falar pra vocês que servem com artes na sua igreja. e eu espero que esse podcast tenha servido mesmo pra poder te inspirar com relação à real visão, né? O motivo principal que você tem que ter em servir dentro da igreja em qualquer área. Não é o seu crescimento, não é que você seja visto, mas é principalmente que Jesus seja visto através de você, assim como ele é visto através da vida do Gui. E eu te agradeço muito por ter vindo aqui mais uma vez, viu, irmão? Valeu demais. Prazer. Pode chamar sempre. Vamos chamar. Vamos chamar, com certeza. E pra lançar o livro aqui também, né? Combinado. Vamos ver. Quem sabe até Janeirão aí já. Olha aí. Vamos pra cima. Né, Stefane? É isso aí. Quer te pedir? Gente, muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Já compartilha. Você que assiste aí pelo YouTube, já compartilha com todos os seus amigos, os músicos principalmente, né? Pra que eles sejam também abençoados e edificados como nós fomos aqui também. Aprendemos bastante aqui, né, Pastor? Demais. E é isso. É um privilégio estar aqui com vocês. Que Deus abençoe vocês grandemente. Deixa eu aproveitar e lançar um negócio aqui. Se você quer algum tema específico que a gente trate aqui no Praise Podcast, você fala assim, ah, Felipe, eu queria receber tal pessoa. Vai ser feito um recorte exatamente de eu falando nessa parte e vai ser postado aqui no nosso perfil do Lagunha One. Manda pra gente. cita ali, marca a pessoa que você gostaria que a gente convidasse ou então comenta no comentário dessa postagem qual assunto você quer que a gente trate que aí no futuro a gente vai estar escolhendo aí um dos assuntos dos nossos telespectadores pra poder trazer uma das pessoas indicadas por vocês pra trazer aqui e a gente tá tendo esse tempo de comunhão. Semana que vem nós estamos de volta com o Praise Podcast aqui na Rede Super. Até lá. Isso aí. Tchau, tchau. Tudo assim, 40 minutos, né?